Olá pessoal, vou tocar uma melodia usando o vocal JC Custom, modelo solo Betinho 33. Um bocal eficiente nos ataques, um bocal muito leve, um som aberto, um som brilhante, um excelente vocal. Estou bebendo, um som aberto, um som aberto, um som aberto, um som aberto, um som aberto. Amém. Amém. Amém.